e aí galera vou compartilhar com vocês aqui a prefeitura de los santos digitei a 5 para sandrias lembrando para vocês desativarem aqui no avançado a qualidade fx aqui de sombras só deixar sempre no baixa no lou para desativar as sombras e não utilizar também aquele shadow que é o que vai deixar as sombras mais realista lá vai evitar qualquer tipo de erro nesses mapas que vocês estiverem adicionando e a localização onde chove seu chego próximo aqui olha o mar peraí olha a localização ali na frente de nova prefeitura que é um prédio olha aqui logo aqui de frente a gente já já vê o estabelecimento novo olha só que bacana e ó olha aí que bacana que de frente então a localização é exatamente aqui ó city hall que a prefeitura da cidade convertida aqui pela michelle work e olha só como está bem feitinho né bem encaixado na estrutura do mapa as escadas a entrada texturas em alta definição em hd estrutura 3d também está muito boa gigante né ficou perfeito aqui ó muito bom mesmo aqui ó os piso aqui em tudo bem encaixadinho no seu lugar tá lembrando para desativar sombras do jogo lá e como eu falei no começo opção avançado olha aqui ó parte de trás aqui em alta definição também textura do da passagem e da garagem outra porta de entrada bacana parece até a frente bacaninha né muito bacana tem até um tampão do bueiro aqui ó perfeito também ó ficou bem realista e é isso aí galera quem quiser fazer download link aí na descrição do vídeo tá espero 5 segundos da página lá clicando em fechar propaganda já era vai direto para o gta inside lá o link original para vocês fazer o download só adicionar na pasta moduloada diminuir a qualidade lá na opção avançados no menu do jogo para desativar sombras e já era e remova também o shadows e aquela reflexo de sombra realistas caso você tem aí no seu jogo beleza então galera oi 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 Obrigado.